Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O CDS apresentou este voto de saudação ao mundo rural, não apenas porque o CDS sempre valorizou o mundo rural, a agricultura, a lavoura, a pecuária, a floresta, a caça e a pesca, mas também porque este voto é necessário. Não é por acaso que o mundo rural sentiu necessidade de se manifestar e sentiu necessidade de se manifestar com razão na semana passada. E não é por acaso que sentiu necessidade de o fazer. Porque muitas vezes, de facto, este mundo rural é incompreendido e mais do que incompreendido, é desrespeitado e muitas vezes tratado como pessoas que se dedicam a atividades de exploração extrativista, como inimigos dos animais ou até como algo que pertence ao passado ao invés de algo que nos devemos orgulhar no presente e que devemos saber preservar para o futuro. E por isso mesmo, e porque é urgente combater esta visão, e porque o CDS não perfilha esta visão, apresentou este voto de saudação ao mundo rural. Porque, como se dizia em alguns cartazes nessa manifestação, porque se o campo não planta, a cidade não janta, mas porque mais que isso, porque somos todos portugueses e todos rurais, urbanos, somos todos portugueses e todos devemos ter orgulho das nossas tradições e da nossa identidade. E sim, o mundo rural preserva essa identidade, essa tradição faz parte dela, o CDS orgulha-se dela e é por isso que apresento este voto de saudação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.